do canal josel santo de palmas tacontins bom pessoal estamos aqui fazendo a poda dessa árvore aqui e você que chegou agora no canal aí se inscreve no canal deixa seu like entra aqui no site da ferpã acesse www.ferpã.com.br e você vai entrar na loja virtual e comprar os epis máquinas parafusos tá bom e também você pode acessar aí através do anexo da borracha confiança que é tudo ali junto da ferpã beleza se você ainda não ativou as notificações aqui tem um sinozinho embaixo aqui no nome inscreva-se inscreva-se e coloca todas as notificações você vai receber todas as notificações do canal beleza estamos aqui fazendo essa poda aqui então tivemos uma surpresa beleza vamos para o vídeo aí você vai ver o que a gente encontrou aqui em cima beleza bom como eu havia falado né eu já tava fazendo aqui essa poda são duas árvores eu tô fazendo elas quadrada tá eu já tinha feito essa primeira aqui então eu passei para fazer aquela parte do outro lado ali tá aí quando eu tava cortando quando eu fico lá naquela parte ali de cima me deparei que tinha um animal lá em cima famoso porco espinho para quem não conhece aí eu tive que parar o trabalho aqui agora tá só lembrando nós estamos na região sul de palmas então acontece às vezes muito de ter esses animais porque já a parte onde tem um pouco mais de natureza preservação tem um parque aqui perto imagino eu que ele veio desse parque aí então acionamos aqui o pessoal do resgate eles vão estar vindo aqui para o resgate você vai conferir aí beleza isso acontece porque às vezes nós habitamos aí a natureza acaba que os animais se refugiam e acabam vindo para cá ele está ali em cima vou tentar te mostrar para você ver é bem grande se a ver bem próximo de mim é bem que eu não estava usando o motocera estava usando só um serrote de poda então ele está lá vou tentar te mostrar ele aí pessoal vou te mostrar onde eu estava tá eu estava podando naquela parte ali ó se você observar esses pontinhos brancos ali é ele tá então eu estava fazendo essa poda aqui quando me deparei com ele lá em cima ele é um animal que ele é herbívoro então ele não faz nenhum mal para o se você chegar perto ele vai atacar ele joga os espinhos e acaba machucando bastante então o pessoal do resgate vai vir aqui eu parei o serviço agora tá porque nós temos que preservar o meio ambiente então a gente deixou ele quieto ali até o pessoal chegar para poder fazer a retirada dele tá bom e você vai acompanhar aí o resgate aí desse porco espinho beleza já já o pessoal está chegando aqui e a gente vai estar mostrando para você ir de perto o resgate dele se a gente não mexer com ele vai ficar ali um bom tempo ali ele chegando a gente vai tá te mostrando como é que é feito bom pessoal como eu falei para vocês né o pessoal da guarda municipal ambiental daqui de palmas vieram né o procedimento é você acionar eles para que venha fazer o resgate então eles já estão aqui e eles vão estar aí retirando ele está naquela parte de cima da gente estava cortando né ao descer né e aí eles vieram para poder fazer o resgate aqui desse animal tá bom é que aqui perto que tem um parque a gente imagina que ele deve ter saído do parque e ter vindo para cá para as residências então o pessoal vai estar fazendo o resgate aí tá bom só lembrando vocês aí se na tua região caso apareça algum animal silvestre aciona aí o ibama aciona aí o pessoal da da polícia ambiental ou da guarda ambiental e da sua cidade tá para poder tá aí tirando esse animal com sem nenhum dano a ele beleza e aí o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the world Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We will fly above the sky If we are heroes tonight We will fly above the sky We will fly above the sky I use a teşekkür counsel To create aracone in the sky And I bring the мер energän To open and granite All I know is everything All I know is everything Pois é, não. Nele, segura bem que tô com o meu spike. Segura como... Pode segurar aí, tá gravando. Um rebote. Ele vai subir no frio. Vai subir no frio. Vai subir no frio. Então, fiquem... Vou pegar. Vou pegar. Obrigado. Obrigado. Um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro. Um cachorro, um cachorro, um cachorro. 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 Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro, um cachorro. Um cachorro, um cachorro. Um cachorro, um cachorro. Um cachorro, um cachorro.